Ei gente, no vídeo de hoje vamos atrás de um pincelto lendário seu Um pincelto lendário E assim, eu tava pensando muito em quem escolher E eu pensei assim, poxa, acho que eu vou digir bolzinho Porque ele é bonitinho, todo fofinho, muito bonitinho E é sobre, e aqui temos o PC, porque né, como estamos com a parede lotada Precisamos deixar alguém, e o escolhido vai ser o pincelnanhan Pincelnanhan, fica aqui Ah, pincelnanhan, meu Deus, eu descobri agora que é a pincelnanhan A pincelnanhan A pincelnanhan, a gente vai deixar ela aqui Porque, bom, a gente vai ir atrás Na verdade eu acho que eu vou deixar até o Vivi aqui Esse aqui, o Nutilex Porque eu, vai que a gente acha alguém novo Assim, sinceramente, vai que é uma opção E bom, vamos agora atrás de gibbolzinhos E eu tenho quase certeza que eles spawnam em deserto Então o que a gente precisa agora é ir pra um desertinho Só que antes disso, de tudo isso E olha só como tá bonito tem os africornos Porque a gente vai precisar aqui de algumas africornos pra fazer algumas pokébolas Ou o que a gente conseguir fazer, né Porque a gente só tem amarelo, verde e rosa por enquanto, né Porque agora eu consegui ser meio da preta e da vermelha Mas vamos aqui pegar algumas pra fazer as nossas queridas pokébolas Peguei todas aqui, então vamos pegar as que a gente tem mais aqui Que são essas daqui, tá Eu vou pegar o ferro, o cobre e o ouro Porque eu não sei que depende, algumas mudam quais que elas usam no meio Tá, então bora fazer aqui Eu acho que azul eu não consigo, não tenho nada com azul Então eu acho que aqui com a vermelha a gente consegue fazer aqui oito Tá, temos oito da vermelha, ok Agora a amarela também é Essas daqui também são tudo cobre, né Mas será que eu não consigo fazer nenhuma misturinha? Essa aqui é com branco e é com ouro Vamos averiguar aqui quais a gente consegue fazer, quais a gente não consegue fazer E eu volto aqui com tudo pro dentro Temos tudo aqui, já tá tudo certinho Agora é só ir em busca do desertinho Tá, chegamos aqui no deserto e olha aqui Temos até essa parte aqui, né Que é outro bioma, mas temos E também temos aqui o deserto Agora é só esperar ele aqui aparecer, né Temos esperar ele spawnar Então acho que enquanto isso eu vou até observando aqui E ver que a gente acha alguma coisa interessante Mas enfim, vamos lá, vamos enquanto isso Acho que eu vou dar uma lupada Assim, uma lupadinha No empolho Porque o empolho eu tô precisando, né Empolho eu vou morrer Boa, boa, boa É, acho que por enquanto é isso Vamos ter que ficar aqui Até algum gui vou aparecer Então, bom? É, boa sorte pra mim Porque eu vou ficar aqui um tempinho Gente, enquanto eu tô esperando aqui Cara, eu simplesmente fui batalhar contra ele E ele faz a animação mais fofa do mundo Quando ele morre Olha isso Que bonitinho Eu só voltei pra mostrar isso mesmo Porque eu achei extremamente fofo Finalmente, depois de bastante tempo Temos aqui um Gible E bom, vamos por favor, por favor Vamos, vamos Eu preciso muito, preciso muito que você venha Ui, ficou Fofio, fofeio Oh, ele parece... Ele é... Ele é cabeçudinho Olha isso Ele é muito cabeçudinho Ele é muito bonitinho Ele é fofinho Agora, o que precisamos É aumentar o nível dele E nisso Como ele é nível 13 Eu acho que é bom a gente... Deixa eu ver Eu não sei se aqui ele vai ter um... Um pessoalzinho bom Pra, né Pra ele evoluir, assim Pra ele subir de nível Porque é só o pessoal um pouquinho Com o nível acima que eu dei Mas... Bom, agora a gente volta Pra casa Porque nem precisamos voltar pra casa E assim treinaríamos o nosso Gible Passando aqui no meio do vídeo Pra dar uma palavrinha aqui com vocês Bom, vocês sabem que eu fiquei Bastante tempo Sem postar vídeo aqui no canal Mas é porque Eu tava tendo uma série de coisas De problemas de saúde E eu expliquei no último vídeo Que eu tinha postado Mas... Eu não pensei que ia ficar tão sério assim Que eu não podia gravar vídeos Mas ficou Mas... Bom, agora eu já tô 100% Eu vou conseguir trazer vídeos todos os dias Aqui pra vocês, ok? E sempre que não tiver E se você também não sabia Que eu estava com problemas de saúde É porque você não viu a aba comunidade Então veja a aba comunidade Lá eu sempre aviso Quando tem vídeo no canal Eu sempre tento interagir O máximo com vocês E também me sigam lá no Twitter Lá eu falo bastante com vocês, ok? Então o arroba está aqui na descrição, ok? E também vai estar aqui na telinha, ok, gente? Então é isso É só isso mesmo Que eu queria falar com vocês Obrigada a todo mundo Que me desejou melhoras Eu realmente tô bem melhor Então, muito obrigada Agora, fique com o vídeo Como vocês podem ver Já temos aqui o Giblezinho E, e, bom, bom Ele já está nível 15 Porque assim Eu estou com ele aqui E, bom Vamos atrás de mais Pokéons aqui, né? Pra ele, bom, né? Levar de cachinho E depois de um tempo Ele chega no nível 25 E ele já pode Ele já pode evoluir E vamos de evolução dele Boa E virou o Gavaitinho Que bonitinho que ele tá Ai, meu Deus Que Gavaitinho lindo Quer que ele tá muito bonitinho? Ele tá muito fofinho Tá, e agora Eu vou trocar alguns modos dele Porque ele já aprendeu alguns Então, bora dar uma trocadinha aqui Porque ele não dá pra dar muitos modos Oh, meu Deus Muitos bandos Mas, trocamos um aqui E, bom Vamos continuar o panel aqui Pra ele ficar Muito lindo, lindo Muito lindo Muito lindo E, finalmente Ele está no nível 50 E está pronto Pronto para a última evoluçãozinha dele Vocês estão prontos? Porque, olha Ele vai ficar coisa bela, tá? Ele vai ficar coisa bela Então, bora lá Evoke E Garchomp Caraca, ele é muito alto Tá, temos aqui então O Garchomp Ele é muito bonitinho Olha, acho ele muito fofo Ele é muito bonito Olha, olha só isso Ele piscadinho Então, bom Temos ele aqui E, lógico Ele vai estar no nosso time Porque, bom Olha só que lindeza Não podemos recusar Uma ajuda dessas, né? E eu só quero tirar uma dúvida Porque eu acho que o Empolion É menor que ele Nossa, o Empolion É bem menor que ele Pra vocês verem o tamanho dele Tipo, o Empolion É muito bonitinho Pronto dele Ele é muito grande Mas, você é muito lindo E muito fofo Bom, temos aqui O nosso Garchomp O nosso Empolion Que sim, Garchomp Vai ser uma adição Ao nosso time Eu ainda não sei Por quem Eu vou trocar Mas ele vai estar aqui E, bom Sobre o Hunter aqui Como vocês podem ver Eu vi o comentário de vocês E pra evoluir ele A gente vai precisar Até começar a chover É só falar dele Que começa a chover A gente vai precisar de item E eu não sabia Eu me senti muito palhacinha Ficando aqui Upando ele E, bom Era só o item Era só dar item pra ele Que ele evoluía Mas, bom O item É só pra vocês saberem Que eu vejo Eu vejo os comentários De vocês Eu sei Eu vejo tudo Se vocês vejam Eu vejo Eita O cara é baixo da árvore Provavelmente no próximo vídeo O Hunter Ele já vai estar evoluidinho Provavelmente eu vou fazer uma Vou evoluir ele Porque sim Ele tá precisando Tardinho Tardinho Agora que temos o Garchomp Nível 50 E ele está muito lindo Cara A gente vai fazer o que? Vamos arrumar aqui O nosso timezinho Né, Garchomp Meu Deus Ele corre bonitinho Eu não tinha visto ele correndo Corre, Garchomp Corre, corre, corre Que bonitinho Caraca Ele é muito lindinho Correndo E assim Antes da gente montar O nosso time Eu queria dizer Que o Hunter aqui Ele assim Vocês me explicaram Que pra evoluir ele Pra um Gengar bonitão E tal Ele precisa estar no nível Não, não é nível não É preço de item E esse item A gente tem que pegar Em drop De algum pokémon aí Porque acho que Eu até vou ver Que item é Porque eu esqueci o nome Do item Enfim Bora lá O nosso time Vai ser formado no que? Num Garchomp Que ele tá nível 50 E aí o que a gente vai adicionar? Vamos colocar Agora Eu tenho dúvidas Eu tenho dúvidas Tá Por enquanto Que eu acho que o Eevee Ele ainda A gente não tem nada Pra evoluir ele Vamos deixar ele aqui Agora vai ficar O poderoso Psyduck E o Mushlex E agora sim Temos o nosso timezinho Aqui, entendeu? Temos um Haunter E o Garchomp Garchomp Entra aí, mano Entra aí Será que você consegue? Ele não consegue Passar Ele é alto Tadinho Cara, sabe o que o Garchomp Me lembra? Ele me lembra muito Banguela Tipo, a carinha dele Que tá assim agora Que nem ele voando assim Andando de ladinho Me lembra muito Banguela Tá Mas então O item que Pra evoluir O Haunter Acho que Se não me engano É esse aqui Que a gente precisa Pra evoluir ele E aí a gente vai precisar De Pomp De Choro Sweet Que eu acho Que isso aqui A gente consegue No End Mas eu acho Que tem algum Algum Pokémon Ele dropa Se não me engano E tem aqui Tá ferro E cobre A única coisa Mais difícil É esse negocinho Que a gente não sabe Que Pokémon Dropa ainda Vou pesquisar sobre Ou vocês podem Me falar aí também E aí É isso, gente Temos aqui O Garchomp E o Banguela Porque ele é muito bonitinho Ele me lembra muito Banguela Não tem como Ele me lembrar muito E é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E é isso, gente Deixa o like Que me ajuda bastante Ok Se inscreve no canal E é isso, gente Próximos vídeos Fiquem atentos Que ainda vamos ter Novos vídeos Ok Vídeo todo dia Aqui no canal E é isso, gente Tchau Tchau